Sub-Zero-C10, o moral de Paulo Afonso Bahia é potência. Aí então ele não respeita a comunidade. As músicas dele, tudo é músico esculambado. MLK, a renova é potência. Caralho, caralho, hoje o bailão tá jogado. Caralho, caralho, hoje o bailão tá jogado. As piranha louca de droga tá sentando no meu... Caralho, caralho, hoje o bailão tá jogado. Caralho, caralho, hoje o bailão tá jogado. As piranha louca de droga sentando em cima do saco. Eu, ele, ele, cada pinte, né, vida? Tem que respeitar. Ah, então ele não respeita a comunidade. As músicas dele, tudo é músico esculambado. MLK, a vizinha reclamou. Caralho, 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 que o barulho tá demais. Depois que eu mudei pra cá, nunca mais tu teve paz. É melhor se acostumar porque o DJ não vai parar. Hoje é social maluca, social maluca. Caralho, 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 hoje o bailão tá jogado. Caralho, caralho, hoje o bailão tá jogado. As piranha louca de droga sentando no meu... Caralho, caralho, hoje o bailão tá jogado. Caralho, caralho, hoje o bailão tá jogado. As piranha louca de droga sentando em cima do saco. Sub-zero, se beijo. É potência, é potência, é potência. M-L-K Traz o seu boneco pra brincar com a minha boneca. Traz o seu boneco pra brincar com a minha boneca. Eu te pego, cê me pega. Vai ser tipo assim, igual pega-pega. Eu brinco com o seu boneco e cê brinca com a minha xereca. Eu brinco com o seu boneco e cê brinca com a minha boneca. Tua boneca no meu boneco pra garota no meu garoto. Eu brinco com o seu boneco e cê brinca com a minha xereca. Eu brinco com o seu boneco e cê brinca com a minha xereca. Tua boneca no meu boneco pra garota no meu garoto. Eu brinco com o seu boneco e cê brinca com a minha xereca. Eu brinco com o seu boneco e cê brinca com a minha xereca. Traz o seu boneco pra brincar com a minha boneca. Traz o seu boneco pra brincar com a minha boneca Eu te pego, cê me pega Vai ser tipo assim, igual pega-pega Eu brinco com o seu boneco e cê brinca com a minha xereca Eu brinco com o seu boneco e cê brinca com a minha boneca Tua boneca no meu boneco, tua garota no meu garoto Eu brinco com o seu boneco e cê brinca com a minha xereca Tua boneca no meu boneco, tua garota no meu garoto Eu rinco com seu boneco e cê brinca com a mexer Eu rinco com seu boneco e cê brinca com a mexer Raspirei a, raspirei a, sei que elas gostam disso Eu rinco com seu boneco e cê brinca com a mexer Sub-zero CB é potência Eu rinco com seu boneco e cê brinca com a mexer Eu rinco com seu boneco e cê brinca com a mexer M-L-K no B Sub-zero CB é potência Eu te ensino de uma vez, ela me chama de professor Eu te ensino de uma vez, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 5, 6 Ó na xereca de todas vocês Toma piranha, toma pica, toma piranha Quem é? Vocês sabem quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá? Safatinha, toma piranha, toma pica, toma piranha Toma piranha, toma pica, toma piranha Fazer o tenebroso do baile, a novinha Informa tribunas Fazer boitea Fazer boitea Passer boitea É dorada em pôr Me faz dois pontos O DRABO 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ó na xereca de todas vocês Ó na xereca de todas vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ó na xereca de todas vocês Toma pica, toma pica, toma pica Suco na costela, dessa piranha, safadinha Toma pica, toma pica Suco na costela, dessa piranha, safadinha Toma pica, toma pica, toma pica Suco na costela, dessa piranha De bigodinho fino tá no crime, eu me amarro, hoje ele não trafica, o coltão é no meu quarto, que é o caderno na orteza, não é do caralho, só blocada, rajada, penteada, pitado, soca tudo em mim enquanto eu fumo baseada, só blocada, rajada, penteada pitado, soca tudo em mim enquanto eu fumo baseada De meu pentão engatilhado ela vem encosta sem medo, desce e sobe com a raba, esfrega tcheka no pelo Vem sem medo, vem sem medo, esfrega tcheka no pelo Só blocada, rajada, penteada pitado, soca tudo em mim enquanto eu fumo baseada, só blocada, rajada, penteada pitado de bigodinho fino tá no crime, eu me amarro, hoje ele não trafica, o plantão é no meu quarto Fuder com adrenalina, o tesão é do caralho Só blocada, rajada, penteada pitado Soca tudo em mim, enquanto eu fumo um baseado Só blocada, rajada, penteada pitado Soca tudo em mim, enquanto eu fumo um baseado Meu pentão engatilhado, ela vem, encosta sem medo Desce, sobe com a raba, esfrega, tcheka no pelo Vem sem medo, vem sem medo, esfrega, tcheka no pelo Vem sem medo, vem sem medo, esfrega, tcheka no pelo Só blocada, rajada, penteada pitado Soca tudo em mim, enquanto eu fumo um baseado Só blocada, rajada, subzero, se beso Só blocada, rajada, penteada pitado Amocleto CDs, fufão CDs, caoã das mídias Eu quero um preto safadinho Que me bota gostosinho Soca tudo no escureiro Vai, vai, malvodinho Vai, vai, malvodinho Vai, malvodinho Vai, malvodinho Um brota aqui na minha base Porque hoje é sem massagem Vai ter sacanagem no dentro da endomassagem Joga xerequinha, os cara de tralha 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 Hoje é sacanagem dentro da endomassagem Eu quero um preto safadinho Que me bota gostosinho Soca tudo no escureiro Vai, vai, malvodinho Vai, vai, malvodinho Vai, vai, malvodinho Vai, malvodinho Um brota aqui na minha base Porque hoje é sem massagem Vai ter sacanagem no dentro da endomassagem Joga xerequinha, os cara de tralha 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 Hoje é sacanagem dentro da endomassagem É o MLK no beat, né? É o MLK no beat Pelo jeito Sub-zero cbs É potência MLK No beat Sub-zero cbs É potência Não tem ser humano No mundo que for Segura uma dor E eu tô sentindo Tudo que eu faço Eu vejo você Ó as meninas chegando aí, ó Ó essa porra Saudade de você Eu não é cachaca e mulher Aí o filho fica doidão, rapaz E você Vou morrer de viver Arruma mala e vem morar Venceu Arruma mala e vem morar Venceu Esse bebê cbs Esse bebêzinho aqui é todo meu MLK no beat Dançando, dançando Bom latino, bom latino, bom latino Bola Bola Com a equipe forra de balões Bola Bola Não tem ser humano, no mundo que possa Segura uma dor que eu tô sentindo Tudo que eu faço eu vejo você Olhando pra mim com esse sorriso rindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de beber Vem comigo, vem Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo teu Esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Subzero CBS É potência Esse bebezinho aqui é todo teu Boca mãozinha gostoso Bola, 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 tiro, bola, tiro Versão brasileira Herbert Richards Astronauta é canalhão Abra a mão de pegar nas pistas Ei! Eu devia estar rolando na grande santa Um, dois, dois, dois Subzero CBS É potência Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Astronauta é cagalhão, lá pra mão te pegar nas pistas Ei! Eu devia estar rolando na grana certa Um, dois, dois, dois Sub-zero, cegu-se, repotente Sub-zero Sub-zero, cegu-se, repotente DJ Astronauta, mais Rick de Pirona e Gota Astronauta é cagalhão, lá pra mão te pegar nas pistas Sub-zero, cegu-se, repotente Astronauta é catalhão, tá brabão de pegadas Gente é astronauta, mais ruim que te pirou nem gota Astronauta é catalhão, tá brabão de pegadas Teste que eu quero, tudo que eu quero Tudo que eu quero, tudo que eu quero Porque eu não preciso Teste que eu quero, tudo que eu quero Astronauta é catalhão, tá brabão de pegadas Gente é astronauta, mais ruim que te pirou nem gota Teste que eu quero, tudo que eu quero Teste que eu quero, tudo que eu quero